Fabiano Devassa, vem, 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 pegou? Isso, você não quer ganhar o dinheiro? Tive dois agarrados na corda, tem que pegar, vai ganhar, vai os dois, vai os dois, vai os dois, vai os dois, vai, pega, valendo cem reais, cem reais, vai, pega o burrão, cima, vai, pegou já, pegou, rapaz, o burco, a corda não quer pegar, pega, 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 Pala minha Nossa Senhora, não solta a corda não, é, vai os dois, vai os três, vai, vai os três, vai os três, vai os três, vai os três, rapaz, pega, isso, vai, ajuda o homem, rapaz, é, rapaz, ajuda o homem, ajuda, rapaz, ajuda o homem, ajuda o homem, ajuda o homem, o homem tá sozinho, rapaz, vai tu, vai baixo, vai, pega o muro, vai, vem ajudar o homem, vai, ajuda o homem, olha o cara desenrolado, aí é o homem, aí é o homem, isso, pega, pega, segura, segura, acaba a marcha, acaba a marcha, só dois, só dois, só dois, vai, só dois, tu vem pra cá, vai, vai, caba o muro, agora é o muro, não pega, viu, é, assim não, vem, não, assim é muito fácil, segura, só, vai aí, segura, caba o muro, caba o que é assim, enrolado, e vai, nossa senhora, se você morre em baixo, oi, 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 não senhor, tem regra sim, isso, vai, isso, o cabo é que se enrolado, vai, vai lá, vai, isso, isso, o cabo é que tem força, oi, oi, o cabo aqui é do bom, o cabo aqui é do bom, só dois, só dois, só dois, só dois, só dois, só dois, e já pegou, agora tá fácil, agora pegou, meu Deus do céu, corre o muro, segura, ele tá de pé, não segura, vale aí, deitado, só dois, só dois, só dois, vai, senhor, o cabo ali tem força, levanta rapaz, olha, vale cem reais, cem conto, cem conto, ah, cabinha, que pequeno desenrolado isso aqui, viu, vai, pega o burrinho, pega o burrinho, vai, 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 segura, meu Deus do céu, se pegar um costume aí da tete, se pegar um costume aí da tete, ei, ei, senhor pirata, quem tá gostando dá um brindo, ah, vai, já pegou, 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 segura, 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 vai pra azuleira, rapaz, vai um pra azuleira, vai tomar esse cabo e não vai se derramar um tabazão, ah, é de enrolado, o cabo mesmo, vai ter um bichão dele, se o cabo pegar no meio da tete já era, só é um, é uma machadada, ele cando prate, vem com a roupa. Lá�ale levanta, cara! Vai pega, aí, aí que o burrinho quer ver. Isso, deixa, dá aí. Ele tá copiando a ver a bolinha de açúcar comigo, Fabiano, pô, pô. Ele tá deitado aí, pô, pô. Cavando sozinho rapaz, ajuda o homem. Segura, segura. A mulher passou, a pôrteu para ajuda onde ele levantou. Ei, 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 calma, sai do meio, é só os dois. Ele tá achando que ele tá deitado, ele tá achando que ele tá deitado. vai no pescoço, simbou que em cima, qual que quiser, vai. Eu não sei que o povo já partiu uma batada nele. Não vai não. Opa! Isso aí é uma macumba. Não vai não, rapaz. Ele não quer se levantar. Passou Edmar, tira. Essa mulher é mais de esporte do que ele. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 e meio. Rapaz do céu. 3, 2, 1, zerou. Bota o burrinho pra tu.